O programa que se segue pode conter linguagem ou cenas suscetíveis de ferir a sensibilidade dos espectadores. Eu vou ser o último a sair. E, obviamente, eu vou ser o último a sair. Eu vou ser o último a sair. E prometo-vos uma coisa. Eu vou ser o último a sair. E gosto de pegar-me, estás a perceber? Temos cortado. Temos uma cena para dizer. E eu gosto de preto. Primo, solador! Pum! Pum! Toma!